Olá meus amigos viajantes, meu nome é Sérgio Fossetti, faço parte da inspecção Viajando Todo o Brasil. Acabamos de chegar agora na cidade de Toritama, aqui no interior de Pernambuco. É conhecida como a capital das confecções de roupas, principalmente jeans. Nós vamos fazer umas imagens da área aqui e vocês vão adorar assistir. Vem aqui comigo aqui. O nome da cidade é de origem indígena, que significa pedra da região, remetendo às pedras que ficam à margem do Capivaribe, entre elas uma com cerca de 30 metros de altura, assemelhando-se a uma torre. É também conhecida como capital do jeans. O território municipal desenvolveu-se a partir de uma fazenda de criação de gado, denominada Torre, de propriedade de João Barbosa, que em meados do século XIX, doou à Nossa Senhora da Conceição uma parte de terras, na margem esquerda do rio Capivaribe, onde foi construído uma capela dando origem à cidade. A primeira casa foi edificada nas imediações da capela por José Cabral e em 1868 o lugareiro já contava com 20 casas de taipa. O distrito foi criado em 15 de novembro de 1924 e elevado à condição de cidade em 29 de dezembro de 1953, desmembrado de Itacoaritinga do Norte. A primeira casa foi criado em 15 de novembro de 1924, desmembrado de Itacoaritinga do Norte. Como atrativos temos o estádio municipal Enoque Bezerra, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, a igreja de Nossa Senhora de Fátima e a Rua do Dins. A Rua do Dins se destaca pela produção e venda de roupas principalmente feitas de jeans. A população em 2021 era estimada em 47.088 pessoas. No site viajandotodobrasil.com.br, você encontrará fotos dos atrativos e vídeos das ruas dessa cidade. Lá você também vai encontrar fotos e vídeos de outras cidades e de outros estados. E assim então a gente encerra o vídeo aqui da cidade de Toritama, no interior de Pernambuco, conhecida como a capital do Dins. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes, não deixe de se inscrever no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações para os próximos vídeos e não deixe de dar o seu like. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima cidade.